Se ele me envolveu uma palavra de pintura até hoje, devemos ensinar o nosso Espírito no caminho certo e recortar. O caminho é Cristo. Não tem outro caminho, é o ser Cristo. É Cristo, é a verdade. Então nós somos pais, né? Deus nos abençoou, filhos não para dar para os anjos, mas ele nos abençoou, filhos para dar para o Senhor, para que esses filhos venham a estar cada dia na casa do Senhor, adorando, exaltando e bendicendo a sua santidade. É isso que nós devemos dar para nossos filhos. Mostrar os paradigmas da Palavra de Deus, mostrar os preceitos, a santa doutrina que o Senhor nos ensinou. Também devemos ensinar para nossos filhos, para que mais tarde, através do nosso ensinamento, eles possam estar apto, eles possam estar preparados para enfrentar o mundo aí fora. Mas que eles venham a enfrentar o mundo, não como qualquer pessoa, não como qualquer um, mas como aqueles que têm o Senhor da promessa, aqueles que têm a presença de Deus, como que Paulo, ele foi de categoria de falar, não sabeis que quem está conosco, quem está conosco, é maior do que o que está no mundo. Então, quando o Espírito Santo está em nossas vidas.